Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Mastriani, jogador do América Mineiro que não quer continuar no clube para essa atual temporada e eu já trouxe a informação aqui para vocês que o Cruzeiro era um dos times interessados na sua contratação que só não fez proposta para o jogador porque já tinha conversas muito avançadas com o Atlético Paranaense que ele acabou não indo para o clube que já contratou um novo centroavante ou seja, o Mastriani tem um valor de mercado que na minha opinião é baixo pelo desempenho que ele teve e pode ser um dos alvos do Cruzeiro nos próximos dias, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes além disso sobre o Daniel Júnior que já está em Salvador, já foi inclusive postou foto com a camisa do Vitória o Cruzeiro que deve lucrar um pouco mais com essa negociação do que seria com o Curitiba vou trazer aqui mais detalhes e para terminar também falar sobre o zagueiro Pedrão um dos destaques da equipe sub-20 do Cruzeiro que na minha opinião já está pedindo espaço há um bom tempo na equipe principal que ele já jogou lá em 2022 ainda com o Pedro Lama só de começarmos aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 42 mil inscritos só tem um pouco menos de 340, 330 inscritos no YouTube se você quiser deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante lembrando da gente lá no Instagram também, tá? Cruzeiro News 21 por lá eu posto as notícias diárias, memes, enfim, curiosidades bem bacana se você não segue a gente por lá, estamos bem próximos dos 40 mil seguidores eu quero começar o vídeo falando sobre o zagueiro Pedrão do Cruzeiro vou até deixar aqui esse post lá do portal do blog da Raposa falando sobre o atleta que tem 20 anos de idade e na minha opinião também está pedindo passagem pelo time profissional do Cruzeiro eu gosto muito do trio de zaga do Cruzeiro hoje que é os que mais vem se destacando o Pedrão, o Everton e o Juan Santos todos eles já tiveram espaço na equipe principal mas pouquíssimo, eu esperava até mais espaço em 2023 e certamente em 2024, com o início do campeonato estadual inclusive amanhã, na próxima quarta-feira eu acho que está passando a hora do Pedrão ter mais espaço vou deixar aqui os números dele então para vocês ele que está no Cruzeiro desde o time sub-15 então tem muito tempo realmente passou pelo Cruzeiro então no time sub-20 desde 2021 destaques para a temporada de 2022 que foi quando ele assumiu a titularidade naquela época com 18 anos 26 jogos, 1 gol aí ele sobe para o time principal e joga duas partidas com o técnico Pesolano se eu não estiver enganado na Série B do Brasileiro lembro que até o Juan Santos nessa época também teve espaço no time principal aí deu 2023 ele jogou muito bem pela base ano passado 39 jogos, 5 gols ajudou o Cruzeiro a ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro e aí ele não teve espaço no time profissional do Cruzeiro e agora em 2024 começa muito bem a Copinha inclusive na parte ofensiva oito jogos um gol ainda e uma assistência Cruzeiro com uma defesa bem sólida até aqui na competição não derrubou gols contra o Santos por exemplo contra o Curitiba e ontem fez realmente um duelo bem bacana contra o Flamengo na vitória por 2x1 e vai disputar a final na quinta-feira às 3h30 da tarde contra o Corinthians infelizmente na Neuquímica Arena então acho que o Pedrão está pedindo espaço nessa zaga você acha que o Cruzeiro precisa contratar o novo zagueiro? você acha que não? eu já comentei aqui com vocês acho que sim tem a necessidade de chegar um atleta que chegue com protagonismo para ser titular mas tem o campeonato inteiro para fazer testes e mesmo que contrasse um jogador ainda vai ter os reservas eu prefiro dar espaço para o Pedrão para o, por exemplo, Everton para o Juan Santos que eu acho que já está pronto há muito tempo do que continuar, por exemplo com o Neres com o Oliveira e tudo mais que não vai entregar muito mais daquilo do que ele já trouxe para o Cruzeiro e ainda tem esses jovens da base que na minha opinião está pedindo espaço deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários quero começar falando então sobre o Mastriani que eu vou deixar essa notícia aqui lá do portal Cruzeiro 365 e da Rádio Itatiaia que afirma que o Mastriani no caso diz quanto que o América quer vendê-lo que ele afirma então que seria algo próximo da casa dos 10 milhões de reais 2 milhões de dólares para ser negociado e isso a própria fala do Mastriani ao portal aí a Rádio Itatiaia que não é um valor por exemplo longe da realidade financeira do Cruzeiro e assim Gustavo o Cruzeiro realmente teve interesse nele sim tá vou deixar essa informação lá do portal Cruzeiro 365 e a apuração junto com a Monique Vilela que é a principal jornalista do Paraná que cobra as notícias do Atlético Paranaense por exemplo do Curitiba e ela afirmou o seguinte vou deixar aqui junto com vocês Cruzeiro só não chegou a fazer uma proposta formal ao América Mineiro para contratar o Mastriani porque o Atlético Paranaense já tinha negociações muito avançadas com o Coelho e com o jogador e a consulta foi muito objetiva e o maior de Minas estava realmente disposto a partir para uma proposta concreta mas a ida do Centravante para o Atlético já estava muito bem encaminhada e por isso o negócio não evoluiu a Raposa planejava contratar tanto Martínez quanto Mastriani que foram os grandes destaques do Alvo e Verde no Brasileirão 2023 mas o interesse celeste não se concretizou e o Cruzeiro acabou encaminhando a contratação de outros alvos no mercado como o Lucas Romero e o Dineno e assim quem olha essa notícia de primeira pode pensar o seguinte então já trouxe o Dineno e o Cruzeiro não vai trazer mais nenhum Centravante não é bem assim o Lacamon gosta de jogar com dois Centravante fixos e a tendência é que chegue pelo menos dois nomes de peso igual o Dineno e o Mastriani na minha opinião poderia ser uma boa não acho que só porque essa procura foi algumas semanas coisa de um mês atrás três semanas que o Cruzeiro por exemplo não poderia voltar a ter interesse no jogador é claro 10 milhões de reais é um valor considerável o Cruzeiro até agora gastou quase isso no mercado 1 milhão de dólares para o Dineno em compensação financeira e mais algo próximo disso em relação ao Leão junto com o Lucas Romero então assim não é um valor totalmente fora da realidade mas custaria um pouco para um atleta que já tem 30 anos de idade vou deixar aqui os números dele para vocês eu acho que um duplo de ataque o Mastriani e o Dineno seria bem bacana 42 jogos na última temporada 21 gols marcados e vale lembrar que basicamente esses gols foram ou na Sul-Americana que ele foi o artilheiro e no campeonato brasileiro no qual ele marcou 14 gols e se eu não estiver enganado na Sul-Americana foram 6 ou 7 agora acho que foi 7 mesmo para completar os 21 gols dele enfim se eu não estiver enganado foi apenas 1 no estadual e esses outros na Sul-Americana e 14 no campeonato brasileiro onde foi um dos artilheiros da competição foi comprada com valor próximo disso junto ao Barcelona lá do Equador assim também como o Mastriani que chegou para o América em 2022 em 2022 11 jogos em gol e mesmo lá no Equador ele não viu uma fase sensacional de 20 gols por ano não 2021 9 gols e 2022 até o meio da temporada 10 gols marcados em 27 jogos então é um atleta que eu acho muito bacana se tivesse uma dupla de ataque de Neno e Mastriani seria bem interessante ou até mesmo que jogue com fixo e tenha uma reserva de peso igual o titular vai ser o Mastriani e o reserva de Neno para entrar todo jogo ali na reta final eu acho que seria uma boa alternativa deixa a sua opinião então aqui embaixo nos comentários para lembrar que tanto o Martínez quanto o Mastriani é sim um dos alvos mas muito difícil de pensar o Cruzeiro trazer os dois somente tirasse uma grana muito forte do bolso e vale lembrar o Martínez o América com certeza pediria muito mais do que os 10 milhões que era para o Mastriani que o Atlético Paranense não tem mais interesse no jogador inclusive já contratou um outro centroavante para a função bom e para terminar e para terminar aqui com vocês quero falar então sobre o Daniel Júnior algumas matérias aqui falando sobre o jogador valeu demais é o VN Casa Grande onde a negociação entre Cruzeiro e Curitiba acabou não avançando muito por conta de que o Daniel Júnior não queria disputar a Série B e apareceu essa proposta então do Vitória que pelo que parece o Vitória teria uma proposta até para o Cruzeiro seria melhor porque seria em relação a compra dos direitos econômicos e o Curitiba seria apenas por empréstimo como opção mas em compensação o jovem atacante Wallace seria cedido ao Cruzeiro o que não deve acontecer pelo menos nesse momento inclusive já tem foto do Daniel Júnior com a camisa do Vitória e tudo mais tudo concreto para o jogador e em definitivo a tendência é que compre o percentual que é do Cruzeiro pelo que sabemos é 50% que é do Cruzeiro tinha um percentual que o Cruzeiro poderia comprar do Palmeiras quando teve aquela renovação de contrato dele em 2022 ainda na Série B que poderia ser o seguinte o Cruzeiro pagar um valor por 20% dos seus direitos econômicos se eu não estiver enganado agora era um milhão de reais para comprar 20% do Palmeiras não sei se o Cruzeiro fez essa compra ou não mas a tendência é que o Vitória compre esses 50% e o Palmeiras ainda mantenha 50% de uma venda futura em relação ao jogador indo então para o Vitória lembrando que ele estava por último lá no futebol russo eu vou deixar aqui os números do Daniel Júnior no futebol russo então jogou 7 jogos nenhum gol marcado nenhuma assistência nos últimos 6 meses pelo Cruzeiro em 2023 só 10 partidas e um gol no Campeonato Mineiro bem diferente de 2022 onde ele teve 38 participações 4 gols e 4 assistências pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários o que você acha do jogador você acha que o Cruzeiro poderia ter mantido um percentual às vezes uns 10% 5% deixe a sua opinião aqui embaixo não esqueça também de deixar seu like se inscrever em nosso canal vou deixar aqui outra sugestão de vídeo para vocês onde eu falo sobre o zagueiro Kaká que está de saída do Atlético Paranaense de acordo com alguns portais será que teria alguma chance de vir para o Cruzeiro aqui aparecendo na tela outras sugestões de conteúdos também aqui para vocês e nos vemos aí numa próxima valeu